Música E fala galera do Youtube, aqui é o Karko mais vídeo pra vocês e desta vez galera eu trago uma review E a review de hoje vai ser de Guardiões da Galáxia, em um quadro do canal que vai se chamar Eu Assisti Esse filme é muito legal então recomendo vocês assistirem O filme conta a história de Peter Quill, interpretado por Chris Pratt Rock to Racco, interpretado por Bradley Cooper, ele é um guaxinim que não sabe o que é um guaxinim E Drax, o Destuidor, interpretado por David Bautista E a Gamora, interpretada por Joey Saldana E o Groot, interpretado por Vin Diesel Que no filme, ele dorme na parte do perigo e acorda na parte da grana O Peter, o Rock e o Groot só pensam na grana que eles podem ganhar Já o Drax, quer vingar sua família porque o Roland, o acusador, que é o vilão do filme, destruiu sua família E já a Gamora, só quer salvar a Galáxia Esse filme, não tem uma história tão boa de vilão como no filme Capitão América 2 Mas isso é suprido por um monte de piadas do Rock e do Peter Que deseja ser chamado de Stark Lord ou Senhor das Estrelas E do Drax, que fica boiando em um monte de cenas Porque ele não entende as piadas de Peter E também o Groot, que não é muito inteligente Esse filme é bem complicado comparar com Capitão América 2 com qualquer outro filme Ele é diferente, esse tipo de filme eu nunca tinha visto e não sei se vou ver de novo Diferencia por ficar em outra categoria pra mim Esse filme é uma obra-prima, como eu nunca tinha visto antes em outro filme E é isso aí galera, se gostou da review, clique em gostei e adicione os vídeos ao favorito Valeu!